Eu queria deixar três tópicos que são desafios para a nossa gestão deste ano, certo? São desafios, eu não quero nem aprofundar sobre elas, mas são três desafios que nós temos e que abraçar todos, vereadores e nós lá do Executivo, Prefeito e Príncipe, Prefeito e Secretário de Secretaria de São Contados, matérias que necessariamente têm que tramitar nessa Casa Legislativa, até março a gente vai tratar de produzir esses projetos de lei para encaminhar, porque são grandes avanços que a gente tem para Itamarandita no ano de 2020, que é o último ano do nosso mandato, e para deixar cravado, para deixar marcado como um mandato que foi muito produtivo para o nosso município. Tenho certeza que muitos vão disputar a eleição novamente, eu particularmente não sei se vou, posso disputar, posso não disputar, realmente, isso aí nós temos que ver ainda, mas a gente tem que deixar a nossa história, a gente tem que deixar um pouquinho de marca, de bem, de boas construções para o nosso município. A primeira delas, todos vocês sabem que vai ter concurso público na Prefeitura, também na Câmara, na Câmara Municipal de Itamarandita, esse concurso público, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na Câmara, aprovar o projeto de lei do cargo, das diretrizes e da competência da Guarda Municipal de Itamarandita. O sonho de Câmara Municipal de Itamarandita é ter uma Guarda Municipal. E nós não precisamos começar com a Guarda Municipal com 30, 40 anos, vamos começar com 12, que é a minha proposta, vamos abrir, vai aperfeiçoar, né, a gente vai aperfeiçoar a lei, né, e abrir 12 bares para concurso para a Guarda Municipal. Isso vai melhorar a segurança pública do nosso município, isso vai melhorar na vigilância patrimonial do nosso município, isso vai melhorar no trânsito do nosso município, isso vai economizar para o nosso município, o que a gente gasta aí com despesas de vigilância, de alarmes, disso, daquilo. Então eu tenho certeza que, hoje, Itamarandita é um município que precisa, até mesmo porque, né, está na beira lá, a gente já recebeu alguns equipamentos do Ouro Vivo, temos que complementar esses equipamentos para fazer a instalação do sistema de Ouro Vivo, e esse sistema de Ouro Vivo, se Deus quiser, vai ser operado pela própria Guarda Municipal do Mundo. É um convênio do André Quintão, desde 2017, a gente comprou parte dos equipamentos, houve um desagre muito grande dos valores, tipo, complementação, criação de métodos do convênio, que deve ficar pronto agora, até o mês de março, para a gente licitar novamente, e implantar o sistema de vigilância com mais de 30 câmeras, as 30 câmeras do nosso município de Itamarandita. Primeiro desafio, Guarda Municipal. Eu tenho certeza de que nós vamos dar conta dele. Segundo desafio, e talvez seja um dos desafios que mais marcarão a história de Itamarandita, porque a gente tem que fazer aqui institucionalmente, através de lei, para quem quer que seja, que esteja na prefeitura, ou na Câmara do Futuro, tem que respeitar. Distrito Industrial. Feito um levantamento, junto com a Associação Comercial de Itamarandita, 51 empresas se interessaram em instalar o novo Distrito Industrial. Movimentando mais de mil vagas de emprego do nosso município. É um estudo que temos em parceria com a Associação Comercial. E qual que é a dificuldade? Aliás, o que nós já fizemos? Criamos um grupo de trabalho com os empresários, um grupo paritário, foi criado através de um decreto, o Juvenal, que é o representante da Câmara, não é, Juvenal? O Juvenal, o representante da Câmara, participa com a gente lá nos anos. Os empresários aprovaram a área, aprovaram a divisão dos lotes, e isso precisa constituir uma lei geral do Distrito Industrial. Por quê? Porque a gente precisa de aprovar essa lei geral e o projeto do Distrito Industrial antes de entrar com o processo de desapropriação do terreno. Porque nós já esgotamos todas as alternativas de negociação com a Perã. O Edmar, que é o gerente geral aqui da Prelegia, que falou abertamente, a Perã não vende, não dá, não empresta terreno. Falou? Mais ou menos nessa lei. Então, temos que desapropriar. E a lei fala que para desapropriar para fins de discípio industrial, nós temos que ter o plano aprovado em lei, e a origem dos recursos que vão que vão sustentar a aquisição da área que eu soube. Então, ou seja, não pode ser uma coisa que é na dor, né? Não pode ser uma coisa do opa-opa, chegar lá e falar, eu vou desapropriar, eu vou dizer isso aqui juizmente. E aí eu falo para vocês, do recurso que nós recebemos do pressão que só pode ser gasto por investimento, eu vou destinar uma parte desse recurso para a desapropriação do terreno ou de discípio industrial. São 59 hectares e esse recurso, parte desse recurso será destinado para a desapropriação desse terreno. e nós garantiremos a execução da infraestrutura do distrito industrial, da infraestrutura do distrito industrial com duas formas. Primeiro, os recebíveis que o governo do município tem do governo do estado são do meu mandato. Foram parcelados de 33 meses. Então, antes de eu sair da prefeitura, eu vou amarrar isso aqui. Pode usar? Pode. É somente a estrutura do distrito industrial, a parte que é livre, que é o ponto 100. Certo? É do meu mandato. É do nosso mandato, é da nossa gestão. Nós vamos deixar isso para o próximo prefeito chegar aqui e gastar como ele quer? Não. Eu vou garantir, através desses recursos, a infraestrutura ou parte da infraestrutura do distrito industrial. O segundo, ela vai ser cofinanciada pela própria iniciativa privada. porque ficou definido um valor, por exemplo, pega todo o custo da infraestrutura do distrito industrial. Isso vai ser rateado na medida que os empresários adquirirem as suas áreas através de preço público. Não é legal. Ele não compra quem paga mais. É preço público, pré-definido em lei ou em decreto. Preço público, faz orçamento. Quanto fica a infraestrutura do distrito industrial? 5 milhões de reais. Nós vamos vender 50 lotes? Vamos vender 100 lotes. Então vamos dividir aqui quanto por metro quadrado, vamos dar uma carência aqui e o cara e o interessado vai pagar parcelas semestrais até, sei lá, 4, 5 anos que é o prazo para se terminar a infraestrutura do distrito industrial. Que é o que é possível. Estartar o dinheiro público e dar continuidade com o dinheiro privado. Porque a gente sabe que a gente não pode se cometer uma certa responsabilidade também de tirar já os nossos parques dos recursos da saúde, educação, assistência social para investir em combustível. A gente tem que lidar no fubá porque o nosso recurso é escasso. Então por isso que o segundo grande desafio o nosso é esse. Lei geral do distrito industrial. Fazer um estudo intenso junto com os empresários, junto com os comerciantes, junto com as ciais, junto com a população para aprovar isso aqui e para a gente entrar logo com a ação de desapropriação. Por quê? A gente conseguiu pelo menos o terreno deste mandato e assegurado os recursos de investimento para o próximo mandato, seja eu ou quem for o próximo prefeito, ele terá o que fazer, porque é programa aprovado em lei. Eu me lembro quando veio aqui a palestra do Sebrae do ex-prefeito lá do Rio Grande do Sul, alguns de vocês estavam presentes, ele falou com a gente, quando você for fazer programa que ultrapasse o seu mandato, faça por lei. Porque aí se o outro prefeito se cumprir, ele está cometendo propriedade administrativa. Porque também vai ter gente para vigiar, porque eu posso sair da prefeitura, os senhores podem sair da Câmara, mas nós vamos continuar como fiscal. O projeto é nosso, é fiscalizar. Não é? E nós vamos fiscalizar, e os empresários vão fiscalizar, que também são partes interessadas, e o comerciante também vai interessar, e o povo também vai fiscalizar, porque são mil empregos envolvidos. Mil! Vou mandar para vocês, junto com o Instituto da Seara, mil empregos envolvidos, que a gente precisa para desenvolver e da Varandina, que a gente precisa para gerar independências econômicas e financeiras do nosso povo deixe o Instituto do Senhor. E nós estamos com a faca inteira na mão e vamos fazer a competição. E o terceiro grande desafio, né, que vamos iniciar logo essa semana, eu estou com um decreto pronto para formar um grupo de trabalho com determinadas classes de servidores públicos municipais, que estão com os seus salários defasados há algum tempo. Especialmente alguns servidores que não têm piso na sua categoria. Porque o que acontece na prefeitura hoje? O agente de comunidade de saúde tem piso, então ele aumenta todo ano. O professor, ele tem piso, então ele aumenta todo ano. O auxiliar de serviços gerais e a servente, pela sua natureza, eles ganham um salário mínimo, então o salário mínimo reajusta todo ano, ou seja, eles têm reajuste todo ano. Mas aí nós temos algumas carreiras de nível superior e, exemplo, motorista, operador e técnico de termática que vai defasando com os anos, vai definhando com os anos, vai definhando, definhando, definhando. Becânico também, algumas classes escriturais, que não ganham o mínimo que nem tem piso, que foram definhando por alguns anos. As administrações, inclusive, as na minha, tentou corrigir algumas coisas com gratificações, nós aprovamos algumas gratificações, quando eles falam de alguém que é possível para o público, de forma genérica, tem visão geral, porque não tinha condições, e não tem condições. E volta a falar, não tem condições. Em visão geral, não tem condições. O que tem condições é olhar aqueles servidores que estão historicamente com prejuízo. E aí, a gente criou, por exemplo, uma gratificação com produtividade do pessoal do hospital, porque eles reclamaram que a atenção básica tinha o PEMAC, e eles o tinham. Aí nós criamos, aprovamos em 2017. Estão recebendo, estão recebendo para a série de critérios. Aí agora, o governo federal vai cortar o PEMAC. da atenção básica. Vai vir um bloco só. Aí o pessoal da atenção básica vai perder a gratificação porque ela é com base do PEMAC. É justo a gente fazer uma coisa dessa? É complicado. Mesmo sabendo que o município não está recebendo um recurso específico para aquilo. E ficaram alguns servidores aí no meio do caminho, o pessoal do NAS, do Brasil, não é nem hospital, nem atenção básica. Então ficou uma situação complicada. Então essa semana estou formando um grupo de trabalho via decreto. Vou conversar diretamente com representantes dos servidores para ver o que pode ser feito, para gerar algumas propostas, para fazer algumas propostas, para dialogar com relação ao assunto e para tentar algumas saídas que sejam sustentáveis e respeitosas tanto para o servidor quanto para a administração pública. Eu sempre falo esse negócio de salário, gente. Se o município tivesse dinheiro, eu dobrava o salário de todo mundo. Não é como quis dizer falar que eu dobravi até o bico. Eu acho que eu trabalho muito. Sabe? Eu dobravi de todo mundo, de todos os servidores. Mas não tem dinheiro, não tem recurso. Então a gente tem que trabalhar com o que tem, a gente tem que ser responsável. Então a gente vai baixar esse decreto, vamos fazer aí uns 15 dias de conversação mais intensa com os servidores de determinadas categorias e vamos trazer uma solução aqui para a Câmara de Vereadores para votar ainda neste mês de março que eu tenho certeza que a gente pode votar isso, a gente pode ajudar muito o servidor e pode ajudar muito, a nossa administração valorizando a quem merece ser valorizado. Lembrando que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pelos servidores públicos. 98% dos servidores 98% dos servidores são pessoas boas, honestas, dedicadas, competentes, capazes. Mas tem uns 2% que está aqui. Tem uns 2% que fica de picuinha, de fuxi, conversão fiada e que infelizmente esses 2% atrapalham muito. Mas ainda é a causa desses 2% que a gente vai prejudicar todo mundo. Vamos valorizar os 100% porque 98% é a grande maioria, a maioria qualificada que merece a nossa atenção. Então são esses três topos que nós temos como prioritários para a pauta conjunta entre legislativo e executivo para esse ano de 2020. Tem que ser rápido porque esse ano é o ano eleitoral e a gente tem que aprovar ainda o primeiro trimestre.